E o Marcos conseguiu conversê-la virar fim. Então, a Dona Hilda tá aí? Chegou a hora da Medrado ficar frente à frente com a mãe, a Dona Hilda. Pode trazê-la, por favor. Dona Hilda. Vente à frente com a Medrado pela primeira vez. E perdoe-te, Sã Dona Hilda. E perdoe-te, Sã Dona Hilda. E que a senhora entendeu que era a melhor coisa pra salvar a vida dela? Em primeiro lugar, porque é uma criança, e a minha também. E só posso, eu posso até mentir pra vocês, mas pra Deus jamais. Então, eu tive que deixar. A senhora mora onde hoje? Moro em Marília. Marília, no interior de São Paulo. Que veio pra cá, pra esse rincu. Quanto tempo a senhora não vê ela, pessoalmente? Eu tenho 25 anos. 25 anos, ela tem 26. Tem coisas que eu não posso responder, né? São muitos fatos sobre mim, né? Então, eu não tenho lembranças. O que a senhora tem pra explicar pra ela? Que a senhora acha mais importante de uma arte de perguntas que ela tem pra fazer? Que a senhora gostaria de falar? Que a senhora gostaria de, antes de sair dessa vida, contar pra ela? Ah, simplesmente, pedir perdão, porque eu deixo pra ela. E dizer a ela, eu sei que todas as palavras que eu vou falar, nunca ela iria entender o motivo que eu deixava. Porque é muito triste uma mãe ter que deixar a criança, ela não vai entender. Vai dizer que eu amo muito. E se puder não carrega mágoa de mim, eu agradeço. E eu abençoe a ela. A senhora quer que ela não tenha mágoa? Sim. Eu não fiz por maldade, eu fiz por amor. Por necessidade da época. Exatamente. Tá aí. Obrigado, eu acho que o mais importante foi você ter ouvido. Eu tava conversando com o seu Didi, o Didi Cleitão. Que eu achei importante você ter coragem de vir aqui. Eu acho que vocês precisam tomar um café, conversar, conversar, ser linda. Eu não vou esperar. É, o único motivo, vou falar o único, porque realmente é o único. Eu ter lido todas as mensagens das pessoas procurando, que elas queriam me ver, coisa que eu já mais ou menos sabia, sempre soube, né? O único motivo de eu estar aqui hoje, de eu conseguir, é depois que eu tive meu filho. Ele é a razão por eu ter conseguido me abrir. Então, por isso que eu falo. E fico muito feliz dela não querer muito justificar. Dela só falar o que eu realmente esperava ouvir. O perdão. Porque de todas as pessoas envolvidas nessa história, muitas não estão aqui, outras estão. Mas é algo que se a gente pegar lá de trás, que foi algo muito pra mim, e tentar trazer pra frente, vai machucar mais ainda. Então, é o meu nascimento. Sim, com certeza. O perdão ela tem, com certeza. Deus já me tocou pra isso. Aquele abraço. Sim. Tá aí. Olha, sua filha é linda, sua filha é talentosa, sua filha ainda vai fazer muito sucesso. Ela tem a outra mãe que cuida muito bem dela. Sim, absolutamente. E cuida muito bem do filho dela. E agora vocês vão tomar um café, vocês vão bater um papo, vocês vão conversar. E o tempo vai ser o melhor amigo nessa hora pra ajudar vocês a restabelecer algumas conexões aí que foram perdidas. Tinha vontade de vir, porque eu deixei tão pequenininha. É. E eu não podia, que um dia eu vou embora, com certeza, dessa vida. Então, eu não podia deixar de... É, eu falei com a minha filha. Fez bem. Acertar as contas com o passado é a melhor coisa. Então, olha, Medrado, sucesso pra você, DJ Cleitão. Muito obrigado por vocês terem vindo. Vocês fazem uma música de primeira, uma música maravilhosa. E o balanço de repé é quente, hein? Vamos torcer pra que você arrepente aí, fazendo shows pelo Brasil, pelo mundo. Por favor, fiquem à vontade. Obrigado, prazer em conhecê-la. Obrigado. Obrigada. Que legal. Obrigada, viu? Medrado, obrigado. Tchau, DJ Cleitão. A gente se... Tchau, DJ Cleitão. Tchau, DJ Cleitão. Tchau, DJ Cleitão.